A mulher que eu mais amei vive distante E com ela foi também minha paixão Por isso hoje eu caminho muito triste Neste mundo só vivemos de ilusão Eu me lembro nossas madrugadas frias É mais fria, é minha alma padecer Que dor imensa, que tristeza, que fracasso Ter noutros braços quem já foi em todo o meu ser Vai mulher, vai mostrar sua beleza Este dom da natureza não é qualquer o que deve Mas não se esqueça que nós temos muitas vidas Eu te esperarei querida Neste mundo mais além Vai mulher, vai mostrar sua beleza Este dom da natureza Este dom da natureza Este dom da natureza Não é qualquer o que deve Mas não se esqueça Que nós temos muitas vidas Eu te esperarei querida Neste mundo mais além Eu te esperarei querida Eu te esperarei querida